Eu tenho certeza que nunca mais você vai jogar embalagem de pente de ovos fora, é isso mesmo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma super dica incrível que você consegue fazer aí, se você mora em casa, mora em apartamento e você vai se surpreender. A primeira coisa que você vai precisar vai ser de 1 litro de água e apenas 3 gotinhas de detergente. Tem que ser detergente neutro, ok pessoal? Essa mistura aqui eu vou explicar para vocês mais à frente o que ela vai ajudar no nosso processo aqui. Então eu acabei de misturar aqui muito bem, 3 gotinhas de detergente em 1 litro de água. Você pode colocar aí no seu borrifador de preferência, ok? Nesse borrifador aqui eu tenho que bombear ele um pouquinho para dar pressão, pois esse é o sistema dele. Mas se você tiver o outro borrifador não tem problema, pode ser qualquer tipo de borrifador. Lembrando pessoal que eu vou deixar no final do vídeo uma super dica aí só para quem está no final, que é uma surpresa incrível para vocês também. Eu estou aplicando aqui essa solução que a gente acabou de fazer aqui em toda a bandejinha, está vendo? Márcio, por que você está aplicando essa solução aí? Pessoal, se você colocar a terra crua em cima da bandejinha, o que vai acontecer? Ela vai sugar toda a água da terra e isso vai atrapalhar o desenvolvimento das plantas. O detergente é interessante porque ele vai deixar a bandeja mais permeável. Márcio, permeável? O que é isso? Vai deixar a bandeja mais suscetível à umidade e à transferência de líquidos. Então dessa forma a minha terra vai ficar protegida para ela não ficar ressecada. Além disso, quando eu fizer a rega, esse material não vai represar essa água para ficar empoçando e vai manter a umidade em cada pocinho de uma forma que favoreça o melhor desenvolvimento das mudinhas. Olha que incrível pessoal, as sementes de alface aqui do cantinho de casa. Pois é, lindas demais, né? Então eu sempre colho as sementes aqui do alface do cantinho de casa para me plantar várias vezes. Então eu tenho semente de alface para me plantar o ano inteiro e sempre eu gero novas mudas para eu poder ir e poder colher alface delicioso aqui no cantinho de casa. Em cada pocinho desse você pode colocar uma semente, duas, três ou quatro sementes. Não tem problema. Agora eu vou guardar as sementes para eu poder usar mais tarde. Olha só como que ficou pessoal. Então, um grande erro das pessoas aí é que as pessoas às vezes enterram a semente profunda demais. O que você tem que fazer? Igual eu estou fazendo aqui, você vai colocar uma finíssima camada de terra em cima da semente, pois isso vai favorecer muito a germinação delas. Você vai ter que colocar a sua bandejinha aí no local com bastante claridade. Após apenas sete dias, olha que coisa incrível pessoal. Olha como é que a bandejinha fica linda. Lembrando que você pode fazer muda de várias plantas, pimentão, morango, pode fazer muda aí de alface, de tomate, que não tem problema. Olha só que dica incrível que você vai conseguir fazer aqui. Olha o meu vaso, como é que ele é lindo pessoal. Ele foi feito com pedrinhas. Olha que coisa maravilhosa. Então eu vou mostrar para vocês uma dica aqui. Você consegue fazer dentro de casa. Olha que incrível e fica linda, um charme e vem enfeitar a sua cozinha que você não faz ideia como que fica maravilhoso. Eu vou escolher uma muda aqui ao acaso, qualquer uma dessas mudinhas aqui da bandejinha. Vou plantar e vou mostrar para vocês como que isso aqui fica um charme dentro de casa. Logicamente eu não vou apertar demais para não atrapalhar o desenvolvimento dela. Tem que molhar muito bem a terra para com que toda a terra fique úmida e ela não resseque a muda e ela tenha umidade suficiente para poder se desenvolver bem. Vou deixar a mudinha aqui na cozinha aqui de casa. Olha só o que vai acontecer pessoal. Logicamente tem que ser um lugar muito bem iluminado. 15 dias depois, olha como que a muda de alface ficou vigorosa, ficou linda, ficou maravilhosa e fica um charme. Se você tem gostado dessa dica maravilhosa para você fazer mudas na sua casa, é super útil. Hoje você consegue fazer mudas de várias plantas ao mesmo tempo, não tem problema. Não se esqueça que aqui no cantinho de casa tem vídeo novo aí, toda quarta-feira e todo sábado às 10 horas da manhã. É isso mesmo. Então eu espero que você dê força para o canal aí. Participe sempre dos vídeos e não se esqueça de compartilhar essas dicas aí, pois eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente. E se você está aqui me assistindo até no final, deixe nos comentários aí para mim. Márcio, eu estou aqui até o final para me saber quem que você é, pois eu não vou me esquecer de você. Então aquele abração para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!